Vamos cantar pra vocês agora Aquele Abraço Vamos lá O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Rio de Janeiro, outro circo Flamengo Alô, alô, Rio de Janeiro, outro circo Flamengo Chacrinha continua balançando a pança Impulsando a música, mandando a massa E continua todo módulo no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, alô, alô, Terezinha Alô, alô, seu Chacrinha, alô, alô, Terezinha Aquele Abraço Alô, alô, seu Chacrinha, alô, seu Chacrinha, alô, seu Chacrinha Eu caminho pelo mundo Eu mesmo faço A Bahia já me deu É quem que eu passo Quem sabe de mim sou eu Aquele Abraço Pra vocês que me esqueceu Aquele Abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele Abraço Todo povo brasileiro Aquele Abraço O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele Abraço Alô, Alô, Realengo Aquele Abraço Alô, Alô, Realengo Aquele Abraço Aquele Abraço E a Bahia já me deu Xácrinha continua balançando a pança E buscando o combo Se comandando a massa E continua dando ódio no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha Alô, alô, seu Chacrinha Alô, alô, Terezinha Alô, alô, seu Chacrinha Alô, alô, Terezinha Alô, 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 Terezinha Alô, Alô, Moçada Favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo A lavanda de Ipanema Aquele abraço Eu caminho pelo mundo Eu mesmo faço A Bahia já me deu É que eu passo Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço